Como esquecer delas, essas guerreiras gaúchas que foram valentes ao bastante para escrever nossa história ao lado dos seus generais. Com o passar dos tempos, nos tornamos símbolo de bravura, de respeito e pouco a pouco ganhamos nosso espaço. Prova disso é que hoje estamos aqui, nesta 46ª Ciranda Cultural de Prendas, evento este por onde passaram grandes tradicionalistas, mulheres com o ideal do nosso Estado, no peito. Foram anos de muitas peleias que atingiram o meu chão maragato Os gaúchos em lutas de posses e as mulheres no anonimato Campesinas, gaúchas, guerreiras Sustentaram rios grandes e solitas Desdobrando cem líderes campeiras Foram Anas, Marias e Anitas Foram Anas, Marias e Anitas Minhas mais cordiais saudações a todos os tradicionalistas Sou Bruna Martins, tenho 20 anos e sou graduada no curso superior em gestão pública E atualmente acadêmica do terceiro semestre de gestão financeira Pela Universidade Norte do Paraná, Campos, Santiago Orgulhosamente, a representante da 10ª Região Tradicionalista No encargo de primeira prenda Entre o Pampa e Cochilha, quase no coração do Rio Grande Ali encontram-se os municípios da 10ª Região Tradicionalista Destacando-se entre eles Santiago, a terra dos poetas, cidade educadora Jaguari, a terra das belezas naturais Cidade esta que seriou a primeira convenção tradicionalista No ano de 1968 Capão do Cipó, onde Gomercindo Saraiva foi morto Nos deixando como lema regional Liberdade não se implora de joelhos Conquista-se de espada em punhos E a minha amada São Francisco de Assis A capital do Zebu e da ecologia Famosa querência do bugio Pois foi lá que nasceu o único ritmo Genuinamente gaúcho O bugio Ao iniciar minha prova oral Falarei aos senhores sobre o tema que me foi sorteado Você é o que você posta Qual sua opinião sobre essa frase com relação ao tradicionalismo? Nós, tradicionalistas Somos apoiados pelo documento basilar Que é a carta de princípios Da autoria de Glauco Saraiva Ali constam Os objetivos desse movimento E fica claro De que devemos ter ética Não só nas nossas ações Mas no ato de pensar também Somos jovens E às vezes o ato impulsionado De simplesmente postar Nos traz reações adversas Que nos comprometem E muitas vezes nos complicam Claro que a tecnologia Usada de forma correta Nos traz benefícios Afinal Estamos em uma ciranda de cultura E se pessoas nos assistem Através da TV tradição É graças a esta tecnologia Para finalizar Gostaria de deixar claro Que tudo o que postamos Reflete o que somos E o que pensamos Encerro assim Minha explanação oral Muito obrigada Alô, som 1, 2 Durante os rigorosos invernos Do Rio Grande do Sul Acompanhadas do Minuano Para esquecer ao menos Um pouco o horror das guerras As mulheres bordavam Contavam histórias E recitavam versos Desta forma A poesia se tornou Eterna companheira das mulheres Iniciando minha apresentação artística Declamo dos versos De Bianca Bergman Quando a loucura Vem matear comigo Quando a solidão se achega E para na porta do rancho A tristeza por parceira Puxa a prosa com a saudade Acendo as brasas Queimando sonhos e planos Lágrimas buscam o rosto E os olhos negam E os olhos negam abrigo Então, uma beira do fogo A ansiedade me faz um aceno E o rancho se faz pequeno Quando a loucura Vem matear comigo É noite de lua cheia E as mulheres que me habitam Vão surgindo Uma a uma Diante de um grande espelho Vejo todas as minhas faces Algumas parecem belas Outras sequer me agradam Mas ninguém é feito apenas De beleza e qualidades Precisa entender a todas Pois todas elas Sou eu E pra revelar um segredo meu Começa a roda de mate O primeiro Aquele que é servido Pra esquentar a erva Vai pra menina Que sonhou com amor de verdade Ela sorve trago a trago Lembrando palavras doces Que caíram da boca De quem lhe falou de amores E que fugiu na madrugada Sem dar razão ou motivo E ela Sem instinto defensivo Padeceu de muitas dores O segundo De erva quase no ponto Vai pra mulher egoísta Que sucedeu a menina Nessas veredas da vida E não contente Com o vício De um mundinho Sempre igual Quebrou o cadeado de ouro Que a trancava no passado E nas asas De um sonho alado Seguiu outro vento forte Perdeu um lar Ganhou um norte Na busca por um ideal A roda segue girando E o mate de erva buena Vai ter que pular um banco Pois a guerreira não veio A notícia que me deram É que foi ferida na guerra Pelada Caiu por terra Sem forças para levantar Mas sei que se recupera Já viu feridas mais feias E ela também faz jus Ao sangue gaúcho de luz Que corre por suas veias O mate segue adiante Mais à esquerda de mim Eu sinto agora Que assim os defeitos São maiores Vejo uma moça covarde Querendo fugir da cuia Que já nem levanta os olhos Quando achamos no espelho Que quer voltar ao mundo velho Porque lá era mais fácil Quer viver Mas sente medo Descer em vão o sacrifício Um mate para a solidão E outro para a saudade A tristeza não mateia Pois anda triste demais Quando sirva a ansiedade Mal entrega ela termina Passa a cuia e segue a sina Porque é a vez da loucura Mate ar com erva lavada Amarga e sem mais doçura Fazendo aflorar aos goles Muitos segredos em mim Após um longo silêncio Um riso descarnio Corta a noite e espanta todas Era a loucura sorrindo Me olhando firme nos olhos Elas tem ares de bruxa E sorri Pois acaba o fogo Quem viu queimar os meus sonhos E que agora não tem mais jeito Pois vê que ao fim dar as brasas Nada mais me aquece o peito Mal sabe ela, coitada Que no fundo da gambona Sobrou um mate pra mim Em cada gole que sorvo É outro verso que nasce E vou julgando essas rimas E falsos sonhos e planos O gosto dos desenganos Não faz mal Nem me leva Eu já provei tantas vezes Que o que antes era amargo Hoje tem um gosto aguado E é mais lavado que a erva Sei que a vida é mesmo assim Me recolho Nesses matos descobri Que não basto pra viver sozinha Talvez por isso Essas mulheres surgem em mim Em noites de lua Pra me fazer companhia Trazendo junto a saudade A tristeza e a ansiedade Pra essas rodas de mate Onde a razão nunca vem Espero Talvez um dia ela chegue E pare na porta do rancho Trazendo um sonho carancho Ancho o sinuelo da liberdade Pois quando vim pra cidade Não imaginei que teria que forjar sonhos Tão falsos Só pra ter o que queimar Por essas horas vazias E abrir as portas da casa Que era meu refúgio e abrigo Pra solidão tão matreira E a loucura traiçoeira Que sempre vem A matear Comigo Muito obrigada A dança gaúcha É uma das maiores manifestações Artísticas e culturais Representam Aquilo que veio De cada canto do mundo Para os galpões sulinos Acompanhada do peão Rodrigo Bernardes Apresentam os senhores Como dança tradicional Do ciclo dos fandangos De pares soltos e enlaçados O chico sapateado E logo após Como dança de salão Aquela que veio da Áustria E hoje a rainha dos fandangos A valsa Entre giros e sapateios Foram os pares enlaçados Gaiteiro risca essa gaita Neste chip Tapateado Três, quatro Lá vem cico, lá vem cico Deixa lo que vem assim Lá vem cico, lá vem cico Deixa lo que vem assim Eu não devo nada ao chico Nem ele me deve a mim Eu não devo nada ao chico Nem ele me deve a mim A cica foi no poço Com a pera no pescoço A cica foi no poço Com a pera no pescoço Ninguém tem a dó do chico Que ele morreu pro seu gosto Ninguém tem a dó do chico Que ele morreu pro seu gosto Quem é aquele que lá vem Com lenço feito bandeira Quem é aquele que lá vem Com lenço feito bandeira Pelo jeito que estou vendo É o cico convadeiro Pelo jeito que estou vendo É o cico convadeiro Música 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 Obrigado. Eu hei de amar-te sempre, sempre além da vida Eu hei de amar-te muito além do nosso adeus Eu hei de amar-te com a esperança já extinguida De que meus lábios possam ter os lábios teus Quando eu morrer, permita a Deus que nesta hora O sassalbons e o cantar da cotovia Será minha alma que num pranto triste chora E nessa mágoa o teu nome pronuncia Eu viverei eternamente nos cantares Nos pobres fogos que nos versos fazem ninho Eu viverei para a glória dos mesares Onde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei eternamente nos cantares Nos pobres fogos que nos versos fazem ninho Eu viverei para a glória dos pesares Onde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei eternamente nos cantares Eu viverei eternamente nos cantares Eu viverei eternamente nos cantares Alô, alô Eu viverei eternamente nos cantares 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 Atude e morar Sou a voz das mulheres Dos galpões e das distâncias Trago sonhos e ânsia Debaixo do meu sombreiro Amém